Música 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 Ok, vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vou pegar a casa! Gostou, a minha casa? Aham? Não! A minha casa! A minha casa! A minha casa! A sua casa. Qual a minha casa. In que dia alguma coisa? Sim, bora cuida. O próximo dia. Agora sim. Não, tem. Não 담 Rola, não conhece. Tem, não tem. Não, não. Tem, não é, mas. Mas o próximo. A変! Quase. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA